Apoio filha, como é que você tá hoje? Tô ótima, porque é véspera de Natal. Ah, é, sim. A sua filha adora o Natal. Então divirta-se. Pai, não é legal? Eles cantam que nem um bando de papas. O que foi isso? Pode me dizer o que tá fazendo na chaminé do meu vizinho? Você consegue me ver? Qual chama? Meu nome é Nicolau Papai Noel. O que é isso? São cenouras. A patroa falou que eu tenho que ser mais saudável. Ela acha que isso me afasta dos biscoitos. Não tá funcionando. Se você é mesmo Papai Noel, me fala o que a Charlotte quer de Natal. E ela quer um kit de maquiagem e um lindo patinete. Ele tá certo, viu, pai? Eu nunca conheci uma garota de oito anos que não queria um kit de maquiagem. Quem são eles? Parece um boneco de neve, um elfo e uma quebra-nozes. Eles vão toda terça-feira na minha casa. Alô, galera! Nicolau! O que tá acontecendo? Aqueles bambuíros estão atrás da minha lista de travessos e bolzinhos. Peraí, eu tenho uns amigos aqui. O Ed é um descrente. Sério? Ah, tem noelphobia? Desculpa, o quê? Noelphobia, medo de Papai Noel. Isso é ridículo. Na boa, você não acredita mais. Eu tenho que entregar os presentes de Natal essa noite. Pai, nós temos que ajudar ele. Onde vocês estão? Estamos com o Papai Noel e ele transpira purpurina e tem umas pessoas. E eles não são elfos. Traz a minha filha pra casa. Por que você não tem a barba branca? Eu me entendi. Se eu quiser parecer mais jovem, eu mereço isso. Como é que esses dois podem nos roubar, nos enganar, fugir de noite? Eu adoraria fazer você acreditar novamente. O que vão testemunhar é um trenó sendo puxado por oito ousadas e belas renas. O Bluetooth emparelhou errado. Pra quem você trabalha? Me fala pra quem eu trabalho, mãe natureza ou pro senhor do tempo? Estão achando que eu trabalho pra Beyoncé. Mas não, todo homem casado entenderia que eu trabalho pra senhora Noel. É o que você trabalha, mãe natureza ou pro senhor do tempo.